Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, da quinta semana da quaresma. O texto de hoje se encontra lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 13, e conta-nos a belíssima história de Susana. O texto é bem grande, então, na medida que eu for podendo fazer, eu vou lendo, já vou comentando, para que a gente não espere até o final do vídeo, tá certo? O texto diz assim. Naqueles dias, na Babilônia, vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Eusias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Já vamos parar para conversar aqui. Quando o autor sagrado disse que os pais de Susana eram pessoas justas, era justamente para reevidenciar que eram pessoas que seguiam os escritos sagrados que eles tinham naquele tempo. Ora, quando esse texto é escrito, não temos uma Bíblia completamente formada. E aquilo que mais direcionava a religiosidade do povo eram os cinco primeiros livros da Bíblia, que costumavam ser chamados de lei ou lei de Moisés. Versículo 4 Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois eram mais respeitados de todos. Ora, naquele ano tinham sido nomeados juízes, dois anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito. Da Babilônia, brotou a maldade de anciãos juízes, que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se despreçava, Susana costumava entrar e passear no pomar de seu marido. Os dois anciãos viam-nas todos os dias entrar e passear, e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados, a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu e se esquecerem dos seus justos julgamentos. Vamos entender uma coisa, né? Era normal daquele povo nós escolhermos anciãos, porque eram pessoas mais experientes, que tinham uma compreensão maior, justamente, segundo diz o versículo 5, para que eles pudessem ajudar a conduzir o povo. Nós estamos aqui vendo, de modo muito claro, que esse povo acabou deturpando, porque desejaram o corpo, desejaram Susana, e olha que ela não podia ser desejada por eles, porque ela já era casada. É interessante percebermos que no versículo 9 se diz que desviaram os olhos para não olharem para o céu. A raiz da vida errada, a raiz desse desejo equivocado, é porque eles não olharam para o céu. Já podemos fazer uma grande reflexão aqui, não é? Para onde os nossos olhos tem, de fato, se direcionado? Temos olhado para o céu? Ou a gente tem focado nos problemas da vida? Temos focado no pecado, nos outros? E por aí vai. Mas vamos continuar. No versículo 15 diz assim, Então ela disse às empregadas, Veja que Susana era uma mulher bastante prudente. Apenas as empregadas tinham saído. Os dois velhos levantaram-se e correram para Susana, dizendo, Olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Amados irmãos e irmãs, estamos num outro tipo de linguagem, mas outras palavras é, Olha, a gente quer você, você agora é obrigado a concordar com a gente e ter relação sexual conosco. Caso contrário, versículo 21, Deporemos contra ti que o moço esteve aqui e que foi por isso que mandaste embora as empregadas. Gemeu Susana, dizendo, Estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isso, espero minha morte. Porque, de fato, a lei de Moisés dizia que ela já estava sendo adúltera, então ela deveria ser apedrejada. Ela ia morrer sendo apedrejada por aquele povo. Só que ela vai dizer ainda, E se não fizer, também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não fazendo cair nas vossas mãos, do que pecar diante do Senhor. Amados irmãos e irmãs, Susana preferiu morrer do que pecar. Ela ia morrer sendo apedrejada. Ela ia morrer com história ridícula, porque ela ia ser acusada de adutério, a fama dela ia ficar negativa para sempre, mas ela preferia morrer com a fama errada, ser apedrejada pelas pessoas, do que se entregar a estes homens. E aí continuamos o texto. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar e precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que estava acontecendo. Põe o versículo 24, que dizia que eles começaram a gritar em alta voz. Versículo 27. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, lembrem que eles eram anciãos, lembrem também que eles tinham sido postos ali porque eles tinham uma vida libada, vai dizer o seguinte, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais disseram coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os dois anciãos vieram também, com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso, assim falaram ao povo reunido, mandai chamar Susana, filha de Eusias, mulher de Joaquim, e foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e de todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os dois velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança no Senhor. É bonito perceber, e aqui eu dou uma pausa de novo, que enquanto os anciãos pararam de olhar para o céu, Susana olha para o céu. Está vendo o contraponto? Isso é o objetivo claro de quem está escrevendo o texto, de mostrar que enquanto uns olham para baixo, olham para o outro, Susana permanece olhando para Deus. Isso porque ela confiava nele. Entretanto, os anciãos deram este depoimento. Enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com duas empregadas. Depois, fechou as portas do pomar e mandou as servas embora. Então veio ter com ela um moço que estava escondido e com ela se deitou. Nós, que estávamos no canto do pomar, vimos esta infâmia. Corremos para eles e os surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo, porque era mais forte do que nós e abrindo as portas fugiu. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disso nós somos testemunhas. Gente, está percebendo, né? Que eles pensaram no texto completo. Segundo o versículo 41, a Assembleia, ou seja, o povo reunido, acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta que ela reza, O Senhor escutou sua oração. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o santo espírito de um adolescente de nome Daniel, e ele clamou em alta voz, Sou inocente do sangue dessa mulher. Todo o povo, então, voltou-se para ele e perguntou, Que palavra é essa que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu, Sois tão insensatos, filhos de Israel. Essa expressão era utilizada para os judeus. Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou, apressadamente, e os anciãos disseram ao jovem, Senta-te no meio de nós e dai-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou, então, Daniel, Mantende os dois separados longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhes disse, Velho encarquilhado do mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazia julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados quando o Senhor ordena, tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que vistes, diz-me, a sombra de que árvore os vistes abraçados? Ele respondeu, a sombra de uma aroeira. Daniel replicou, Mentiste-se com perfeição, contra a tua própria cabeça. E aí continua, ele manda sair, eu não vou ler com vocês o restante, mas ele manda sair, chama o outro, e aí vai aparecer lá no versículo 58, perguntando de baixo de que árvore você vê-lhe juntos. Ele respondeu, uma asinheira. Então, um responde uma aroeira, o outro responde uma asinheira, e a gente automaticamente percebe que eles estavam, então, equivocados. Porque cada um diz uma coisa completamente diferente. E aí, amados irmãos e irmãs, que grande lição essa leitura nos dá, né? Em primeiro lugar, é importante você perceber que a virtude, ou seja, a busca pela santidade, o desejo de ter um coração bom, sempre vence a mentira, sempre vence a calúnia, o bem sempre vence o mal. A história de Suzana deseja nos dizer que nós, muitas vezes, podemos também estar na mesma situação como ela. Algumas pessoas levantam o falso testemunho contra nós, e nós nos sentimos assim, sem saber o que fazer. Mas o que a gente nunca pode deixar de fazer é ser fiel a Deus. Outra coisa, né? Nós podemos pensar aqui nas grandes Suzanas que existem no mundo de hoje. Quantas pessoas são injustiçadas, excluídas, porque veem pessoas levantando calúnias contra elas. Nós também temos que ser como Daniel, voz para aquele que não tem voz. É muito bonito também perceber que Suzana preferia a morte do que pecar a Deus. E é interessante que Deus acaba escutando a voz daquele que é fiel, daquele que o ama, daquele que busca fazer a sua vontade. Por isso que esse texto hoje, né? Que a liturgia nos apresenta possa alimentar o nosso coração a fé em Deus, o desejo pela santidade e também a profecia. Precisamos ser profetas, como Daniel também foi. Eu te aguardo daqui a pouquinho às sete horas da noite para o estudo do Evangelho desta segunda-feira. Até lá!